Salve galera! Terceiro episódio da série Biomas e hoje vamos continuar aqui a nossa sobrevivência. Estou com um pequeno problema de comida aqui, eu não tenho, não tenho nada, nada para me alimentar. Eu tenho umas sementes, me ocorreu uma ideia aqui, é boa porque eu tenho, cadê? Aqui tem o osso. Vamos fazer uma fazenda, só para fazer uns pães, para mim não morrer de fome. Vou fazer aqui rapidão, beleza? Eu matei umas ovelhas, né? Aquele polvo lá, sei lá o que é aquilo, também matei. E olha só, eu dei uma upada na casa aqui, deixei a porta daquele jeito, por fora. E comecei a construir. Fiz até uma coisa aqui atrás, achei que ficou legal essa parte. Não sei o que eu vou fazer aqui ainda. Parece uma, sei lá, uma coisa secreta, sei lá. Tenho que pensar ainda no que eu vou fazer. Aqui eu vou fazer uma, sei lá, uma coisa grande aqui, assim. Um, primeiro uma grade aqui, para ficar bacana. Vai ficar da hora, mas eu preciso fazer logo esse negócio, que eu vou morrer de fome aqui. E está ficando noite ainda, para piorar. Vou fazer bem rápido aqui. Cadê aquelas sementes? Transformar aqui. Certo, só para mim não morrer de fome. Beleza, um. Preciso de três. Ok. Eu já peguei três, eu não prestei atenção. Mas eu vou gastar toda essa farinha aqui. Maravilha, vamos correr lá e vamos fazer logo antes que eu morra. Aproveitar e vou dormir. Porque nesse episódio a gente precisa... Opa. A gente precisa de recursos para começar a construir. Construir bastante coisa. Opa, ganha a mão. Pão assado. Não melhorou muito não, viu? Mas vai dar tempo para a gente dar uma recuperada. A gente deu um tempo a mais para a gente achar mais comida. Eu fiz duas picaretas de ferro. Separei aqui uns itens bons aqui para a gente. Tocha, eu não tenho mais carvão. Ah, eu tenho. Beleza, vou fazer mais algumas tochas. Porque eu comecei a cavar um buraco. Bem, eu vou dormir. Dorme. Beleza, eu comecei a cavar um buraco aqui. E já recolhi alguns recursos. Opa. Tem um Enderman na minha casa. Deixa eu ver. Ele não pegou um bloco da minha casa, né? Acho que não. Beleza, então... Vamos... É, eu dei uma aumentada aqui na... Aqui nesse... Opa, eu vi um Creeper. Nesse lugar, tem até uma passagem ali. Vou pegar água aqui para se a gente cair na lava. Plantei aqui, eu fiz essa floresta artificial. Nossa, tem um Enderman se matando. Tá bem grande, tem até um esqueleto. A gente vai evitar ele porque um tiro vai matar. Ah, vamos fazer uma armadura. Coletei um pouco, né, de ferro. Acho que já dá para fazer a armadura. Cadê? Tá aqui, ó. 28. A gente já tem o capacete, né? Isso mesmo. Que caiu lá do... Do bicho. Que eu não lembro qual é. Beleza. Só para garantir que a gente não morra. Maravilha! Gostei disso. Eu não sabia que tinha isso. Olha só, nessa nova atualização, quando você aperta o Shift e clica na armadura, ela equipa. Isso não... Não tinha na antiga versão do Minecraft, lá. 1.2.5, se eu não ver. E o que mais? Isso aí. Já temos a armadura. Vamos... Opa! Vamos tomar hit menor agora. Mas eu tenho notado alguns bugs no jogo. É, alguns bugs... Opa! Tá meio travando. Foi mal. De algumas coisas. Tipo, quando eu tô comendo alguma coisa. Carne de zumbi, sei lá. Se eu não me engano, só aconteceu com carne de zumbi. Eu como uma e ele come duas. Não é estranho isso. Aqui eu comecei a cavar. E cheguei aqui, nesse lugar estranho. Se eu não me engano, eu tava seguindo um caminho aqui. Eu encontrei um diamante. Daí eu voltei, daí eu me perdi. Daí eu consegui encontrar a saída. Mas eu não lembro onde tá o diamante. Vamos aproveitar um carvão aqui. E vamos coletar. A gente tá com bastante experiência. Olha lá, 22. E isso já... Se a gente encontrar, pelo menos, lava. Eu tenho um balde aqui. Dá pra gente... O que que dá pra gente fazer? Não dá, não dá. A gente precisa de... De diamante, né? Bem, eu encontrei um diamante, então. Então já ajuda bastante. Pronto, já peguei. Só que eu não tô levando madeira. Nossa! Nossa. Ok. Tudo bem. Esses Creepers... Pelo que eu notei, eles estão muito mais silenciosos. Quando eles se aproximam. Isso é muito bom pro jogo, mas é ruim pra... Quem tá jogando. Quer dizer, muito bom pro jogo. É legal. É legal porque... Deixa eu ver. Porque fica... Ah, sei lá. Eu gostei. Mas... É... Perigoso. Beleza. A gente precisa de madeira. Vamos... Destruir uma árvore só. Porque madeira é sempre bom andar com madeira. Beleza. Já tenho uma madeira. Isso. Já tenho bastante. Já tava pra fazer... Uma mesa de trabalho. Opa. Ah, foi mal. Eu liguei a... Liguei a luz, não. Eu liguei a música porque eu tava jogando aqui. Eu gosto de ficar ouvindo a música. Quem não gosta, né? Isso é bem bacana. Beleza. Se eu não me engano, é pra lá que eu achei o diamante. Não. Não é pra lá. Não sei. Eu vou... Vamos explorar. Se eu conseguir diamante... É, diamante é o objetivo... Desse nosso... Nosso capítulo. E aqui... Eu já passei por aqui. Será que é aqui? Que tava o diamante? Vamos ver. Eu tô achando que o som tá baixo. Pera aí. Deixa eu arrumar aqui. Nossa. Agora ficou alto pra mim. Ah, mas tá bom. Eu não me lembro... Não. É, eu vim por aqui. É, deve ser aqui porque tem toche. Bem, tem lava aqui. Ia ser bom a gente pegar essa lava, né? Ah, não. Por enquanto... Ah, olha isso! Isso aqui! Que beleza! Será que eu... Ih, rapaz. Não tá quebrando. Eu vou usar de ferro. Beleza! Peguei uma primeira esmeralda. Que isso? Que isso? Acho que foi eu que dei um passo. Peguei uma primeira esmeralda. Será que tem mais aqui ou só tem uma? Pô, que legal! Eu queria achar um villager agora pra trocar. Se bem que não sei se uma esmeralda troca por alguma coisa. Esmeralda. Maravilha! E então capaz de não ser um diamante que eu lembro. Eu acho que era essa esmeralda, não era um diamante. Bem, não lembro. Vamos explorar. Vamos seguir as tochas. Opa! Pedra vermelha. Aqui eu não explorei ainda. Vamos quebrar porque... Eu ouvi falar que isso daqui dá mais... É o que mais dá experiência. Quer dizer, não sei, né? Mas pelo que eu tô vendo, dá muito mais experiência que carvão. Maravilha! Já abre mais um leque de opções de construções, né? Beleza! Aqui tem água. Tem ferro ali que eu tô vendo. Mas... Opa! Aqui, olha só. Tinha lava aqui embaixo. Vamos ver. Mas a gente não pode extrair, então não vai adiantar droga nenhuma. A gente pode fazer um portal, mas... Não vai ficar muito bom, não. Aqui embaixo eu prefiro pegar, né? A picareta de diamante. E... Explorar. Explorar, não. E fazer, né? O portal. Mais simples, mais simples, né? Colocando os blocos mesmo. Igual... Normalmente, né? Pra fazer... Um slime se matou aqui na frente. Eu encontrei um slime também quando eu vim pra cá. Em algum lugar. Até recolhi umas... Aquelas bolas lá de... Slime. É ótimo porque tem jogo que eu não encontro. É extremamente difícil de encontrar slime em alguns jogos. Esse aqui foi fácil. Beleza. E... Dá pra fazer aquele pistão lá. Aquele... Não, pistão não. Esqueci o nome. Aquele... Aquele negócio que empurra a pedra assim e fica grudado. Eu esqueci o nome. Será que é pistão? Não é. Ah, sei lá. Vocês sabem que vocês manjam. Eu... Esqueci. Beleza. Aqui, tamo preso. Aqui, vamos pra outro lugar. O que a gente precisa de recurso. Pedra é fácil. Pedra não precisa. Madeira também não. Eu queria areia. Mas... Acredito que nessa caverna... Eu não vou encontrar areia. Eu teria que encontrar outro bioma. Então... Ah, beleza. Eu tenho pedra vermelha. Nossa, não tá traduzido. Então, vamos fazer uma bússola. E vamos explorar mais. Ou não. Bem, vamos dar uma... Só uma procurada. Em volta. Só pra ver se a gente não acha... Pera aí. Eu vou explorar aqui um pouco. Depois vamos ver se a gente não acha um bioma de deserto. Pra não ficar... É... Limitado, né? E... Porque pra gente construir... Ficar bacana. A gente precisa de uma variedade boa de blocos. Variedade e uma quantidade... Nossa. Aqui não vai rolar. Por causa daqueles dois. Ó, um tá olhando pra cá. Fala aí. Opa, eu tenho umas flechas aqui, hein, amigão. Isso aqui é? Pega aí. Pega aí as flechas, cara. Toma aí pra vocês. Nossa, que estranho. Beleza, um se foi. O outro se salvou. Eu não sei se eu pulo... Vou pular, vai. Pô, aqui tem areia. Olha a areia. Eu tô com medo de ter outro. Porque a gente vai com um hit só. Eu queria... Opa, Creeper. Beleza, fugiu. Fugiu. Velho truque da tocha. Ah, eu encontrei um bug também nessa atualização. Depois eu mostro pra vocês. Da escada. De colocar tocha em escada. É meio estranho. Ué, tem tocha aqui. Eu já vim aqui, hein. Eu já vim aqui. Ali eu não fui. Opa, tem... Aquele Creeper, né. Nossa, não explode. Beleza. A gente quer... Comida. Bem, eu peguei aqueles ossos, né. Dá pra gente fazer... Uma... De novo, aquele esqueminha da... Do trigo e tal. Que é muito bom. Mas aqui... O zumbi também é bom, viu. Cadê o zumbi? Vou vazar. Porque sem o barulho não dá pra... Fez de novo. Tá aqui perto. E eu tô... Nossa, eu vou precisar encontrar alguma coisa... Rapidamente aqui. Nem que seja um zumbi. Que eu tô no osso, ó. Tô... Estou morrendo. Vamos voltar aqui pra cima. Vamos jogar tocha aqui. Beleza. Daqui que eu vim, né. Nossa, tem bastante ferro aqui. Maravilha. Quer dizer... Eu não sei se eu extraio esse ferro aqui. Por causa que vai... Vai consumir muita... A fome, né. Ah, que... Não! Ih, já era, galera. Eu não sei se eu vou morrer. Se essa nossa atualização vai me matar, né. Por causa da fome. Bem, eu sei onde eu tô aqui. Eu sei como é que chega. Então, se eu morrer... Não tem nada. Vamos ver agora. Bem, aparentemente, não morri. Então, maravilha. Mas eu não sei como é que... Como é que se tem um tempo que eu posso ficar com essa... Quantidade aí de franguinhos aí. Então, eu vou... Eu vou subir. Ou não. Ah, legal. Noite. Maravilha. Agora... Ah, dá pra fazer um bolo. Ah, não. Não tem o leite, né. Falando em bolo, eu nunca fiz um bolo no Minecraft. Meu Deus, um Creeper. Um Creeper. Nossa, o Creeper rebateu a flecha? O que foi isso? Beleza. Tem bastante coisa que eu nunca fiz. Tipo, eu nunca fiz um bolo. Eu nunca fiz biscoito. Eu até... Eu não sei como faz biscoito. Ah, deixa eu mostrar o bug. Eu não sei se é um bug, mas... É estranho isso. Eu desci aqui e fui colocar uma tocha. Isso aqui é escada. Isso aqui é escada. Isso aqui é escada. Olha isso. Quando eu coloco assim, ele muda a posição. E é, tipo, em qualquer escada, assim, na parte de trás. Olha só. Olha aí. Estranho isso, né? Não sei se é um bug. Sei lá o que é. Mas é estranho. Então, beleza. Eu não tenho teto na minha casa. Vocês já notaram isso. Vamos dormir, então. Beleza. Beleza, beleza. Vamos lá, então. Vamos. Deixar esse ferro aqui. Vamos pegar isso aqui. É, não vai ter jeito. Vamos ter que fazer. Desse jeito de novo. Aproveitar que a gente tem um osso. Tá difícil. Não tá fácil não, ó. Sobreviver. Peraí, sem esqueleto. Sobreviver nesse... Nesse Minecraft. Eu ouvi um... Zumbi. Beleza, acabou. Acabou. Eu tenho três, tenho três. Depois eu tenho que fazer uma plantação. Peraí, deixa eu fechar a porta. Beleza. Beleza. Não sei se vai adiantar isso aqui. Beleza. Só pra... Sei lá, né. Guardar a esmeralda. Guardar os blocos. Aqui. Vamos fazer logo... Cadê o ferro? Aqui. Vamos fazer a nossa bússola. Beleza. Epa. Vamos ver. Se ela tá funcionando. Cara. Não tinha que apontar pra cama? Estranho. Pra onde tá apontando essa bússola? Peraí, peraí. Vamos guardar essas coisas. Não, não. Isso não. Isso aqui. Isso. Beleza. Vamos ver pra onde essa bússola tá apontando. Cara. Pra onde isso tá apontando, velho? Eu dormi várias vezes na cama. Lá dentro da casa. Tá estranho isso. Vamos seguir. Então, vamos ver. Será que é lá pra primeira casa? Olha lá. Olha ali. Tem alguma coisa. Não, não. Não, 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 não. Cara. É a bússola da morte essa daqui. Que bússola sacana. Bem, vamos pular e vamos continuar seguindo. Que coisa estranha. É pra lá que eu vim de lá. Não daqui. Bem, se eu encontrar alguma comida aqui, tá bom. E como é que eu vou voltar? Bem, é só fazer... O... Bem, ó, tá. Eu vou... É só eu vim pro... 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 Pro sul, né? É simples. Ali uma ovelha. Eu quero recursos. Aê, beleza. Aqui tem... Opa, ele tem um esqueleto, essa impressão? É, tem um esqueleto ali. Mas aqui tem... Tem... Areia. E tem uma vaca. Maravilha. Dá pra gente pegar o leite. E aí a gente faz um bolo. Eu só não sei como é que faz um bolo, mas... Ih, tem muito mob ali. Tá preto aqui o chão. Vem cá, vaca. Beleza. Já podemos fazer um bolo. Eu acredito que bolo leve açúcar. Ih, trigo. Deve usar trigo. Deve usar açúcar, trigo... O que mais? Ah, deve usar semente de cacau. E pra gente conseguir semente de cacau vai ser muito tenso. Eu teria que encontrar o bioma de... Nossa, vai ser muito... Cara, não vai dar. Eu vou ter que fazer uma fazenda. Senão eu não vou sobreviver. Beleza, vamos fazer uma fazenda, vai. Então eu não sei. Ah, galera. Se vocês... Sugiram aí também o que vocês... As construções que vocês querem ver aqui. Beleza. Sugiram aí, sei lá, qualquer coisa. Pirâmide. Sei lá. Qualquer coisa que vocês imaginarem aí. Vocês digam nos comentários que eu... Eu tento fazer, né? Não é... Eu não sei fazer tudo também. Eu não sei fazer quase nada. Mas eu tento, né? Eu tento construir. Leite. A gente tem... O que eu ia fazer mesmo? Ah, ia fazer o... A... Fazenda. Beleza. Eu vou fazer uma pequena fazenda aqui. Só pra... Sobreviver um tempo. Tipo, a galera falou pra mim fazer uma ponte, cara. Mas ponte... Já tem, né? O nosso amigo já tá fazendo uma ponte lá. Falou que vai fazer. Uma ponte, então... Eu não quero ficar... Sei lá. Não quero copiar ninguém e tal. Né? Ponte, então... Deixa que o mano faz a ponte. E eu faço outras coisas. Peraí, o que eu vou fazer? Beleza. Tá ali, né? Não tem osso? Não tem... Pô, ficou meio... Meio tenso esse negócio. Vamos ver. Eu posso fazer pena? Eu tenho pena? Nem sei onde eu consegui pena. Vamos... Ah, já sei! Eu tinha... Peraí, cadê? Ah, não. Ovo eu vou usar na receita. Vou levar... Dois ovos. Eu prendi uma galinha aqui em algum lugar. Eu prendi uma galinha. Eu vou matar a galinha. Porco, vem aqui. Dois. Ih, será que eu mato? Deve ter... Que droga, viu? Eu gosto que tenha mais. Daí eu posso matar sem... Sem problemas de... Afetar a multiplicação aqui dos animais. Beleza, tem um ali. Então eu posso matar. Eu vou matar aquele mesmo. Tem outro ali. Maravilha. Vai todo mundo morrer. Beleza, dois. Beleza, nem vou precisar matar a galinha. Beleza. Tirar o ferro. E cozinhar esse. Beleza, então vamos lá. É... Eu preciso de... De... Areia. Beleza. Beleza, vamos fazer uns quadrados aqui. Uns quadrados, não uns blocos. Ou não, não precisa de madeira. Não, eu vou fazer outra coisa. Vamos fazer... Um... Material, material... Madeira, não. Eu tenho tijolo. Isso vai ficar estranho. Eu já coloquei um tijolo aqui. Ficou... Muito estranho. Lã. Tenho lã. Vai ser isso, vai ser lã. Vamos ver se vai ficar bom. Vamos subir. Sem cair, né? Senão eu morro. Vamos fazer de lã aqui o... Esse corredor. Eu vou colocar uma grade aqui. O que mais? Eu quero fazer um... Um lustre. Aqui no meio. Vai ficar alto aqui, assim. Tipo, vai ficar mais um andar. E... O que mais? Eu vou fazer umas janelas bem grandes aqui. Pra ficar bem legal. Hum... Mais ideias. Mais ideias. Ali uma outra janela. Uma redonda, assim. Ah, uma redonda vai ficar legal. Que nem um... Sei lá. Que nem um... Aquele... O Big Bang lá. Nossa. Sei lá. Um relógio, assim. Vai ficar legal. Vamos comer aqui. Maravilha. Ganhou até XP. Beleza. Ué, não foi? Pera aí. Beleza. Eu vou pegar também essas outras lãs aqui. Como é que pinta lã de branco? Acho que não dá, né? Vamos colocar lã marrom aqui também. Nossa. Vai ficar horrível, mas... Ah, eu fiz lã preta. Dá pra fazer lã preta. Isso aqui ficou ruim. Isso aqui ficou ruim. É que eu não tenho muito recurso aqui. Esse é o problema. Mas eu gosto de jogar sem... Em... Em sobrevivência sem recurso. Porque daí eu vou... Pegando os recursos. Bem, eu preciso de mais lã. E já tá ficando noite de novo. Dia passar muito rápido. Então, o que eu vou fazer? Pepita de ouro? Ah, aqui eu fiz uma maçã, né? Olha aqui. Dá pra gente fazer... Fazer lã preta. Acho que ficaria legal também fazer... Deixa eu pensar. Ih, eu não tô com muita ideia hoje. Bem, um castelo... Todo mundo faz castelo. Castelo é meio... Sei lá. Castelo não é tão... Tão legal. Só se eu fizer um castelo gigantesco, mas... Uma fortaleza, não. Fortaleza vai ficar igual um castelo. Um prédio, não. Um prédio também, não. Cara, as ovelhas foram embora, acho. E... Não sei, eu não tô com muita ideia, não. Mas eu vou recolher bastante recurso. Eu acho que... Nossa, o vídeo ficou meio longo aqui. Então, eu vou fazer assim. Eu vou recolher bastante recurso. Nesse... Agora aqui. E no próximo capítulo, a gente vai começar a construir alguma coisa. Bem, eu vou dar uma reparada na minha casa lá. Eu vou dar uma reparada lá na minha casa. Fazer aquilo que eu falei. Dar um up nela. E vocês sugiram aí nos comentários quais construções vocês querem ver. E no próximo capítulo, a gente vai começar a construir. Eu vou coletar bastante recurso aqui. E a gente vai começar no próximo capítulo, mais construir. Bastante coisa aqui pra lá, pra aquele lado. Tem espaço pra lá. Vai ficar bem bacana. Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, não esqueça de avaliá-lo. Dando o joinha. E adicionando ele aos seus favoritos. Cara, tem uma galinha ali em cima. Tipo, ela é a dona da colina ali. Vai lá, galinha. Vai lá, galinha. Pega. Vai, galinha. Se você é novo no canal, não esquece de se inscrever. E não esquece dos comentários aí, hein. Eu tô esperando eles pra seguir aqui a série. Então, beleza. Eu volto na próxima. Valeu. Falou.